O corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição na PB004, que fica em Santa Rita. A polícia investiga esse caso e pede para quem tiver qualquer informação que faça a denúncia. Recebemos a informação via CIOPE de um senhor que tinha passado aqui próximo a cerca, um pescador, e teria avistado esse cadáver e já está em decomposição. Fizemos as diligências aqui na área rural e foi constatado. O óbito foi acionado à perícia e à polícia militar. Atenente, essa pessoa não falou se tinha alguém que estava procurando alguém, desaparecido, essa informação nada até agora? Não, negativa. Até o momento nem a nossa inteligência da polícia militar, nem o outro popular chegou com a informação se tem alguém desaparecido na região. Ele caiu para a frente de cubo do ventral, deu a entender que ele estava do outro lado da cerca, se dirigindo para esse lado onde nós estamos. Ele estava apenas de cueca e um short abaixado. Pode ser que ele tenha se enganchado quando tentou ultrapassar a cerca e enganchou o short, porque realmente era um espaço bem estreitinho. Mas não há sinais de violência visíveis devido ao estado que ele está hoje. O mais importante da identificação, agora se for um homicídio, é identificar quem é a vítima, para a gente começar a investigação. Então, qualquer pessoa que tenha algum ente que está desaparecido, ou qualquer pessoa, liga para o 97, se tiver qualquer informação. É um lugar difícil de alguém dar uma informação, como vocês viram, não tinham testemunhas aqui, não compareceram familiares, né? Ou conhecidos da pessoa. E aí a gente pede que ligue para o 97, se tiver alguma informação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.